Já faz algum tempo que eu não ouço a sua voz Que falta faz aquele olhar me dizendo coisas sem falar Em meus pensamentos eu te busco sem cessar Que falta faz aquela paz que eu só tinha junto com você Diz pra mim se resta alguma esperança De te ter em meus braços, de ocupar o espaço dentro do seu coração Quero te encontrar no mesmo lugar Onde juntos fizemos amor pela primeira vez Depois de te amar, dormir e acordar Em teus braços te dizer bem baixinho eu amo você Quero te encontrar no mesmo lugar Onde juntos fizemos amor pela primeira vez Depois de te amar, dormir e acordar Em teus braços te dizer bem baixinho eu amo você A saudade invade, toma conta sem pedir Me faz sofrer, só de pensar que com você não poderei seguir Os nossos momentos foram tão especiais Me dei demais, me dei demais sem acreditar Que com você eu não ter em mim Diz pra mim Se resta alguma esperança Se resta alguma esperança Se resta alguma esperança Se resta alguma esperança De te ter em meus braços Depois de te amar, dormir e acordar Em teus braços te dizer bem baixinho eu amo você Onde juntos fizemos amor Pela primeira vez Pela primeira vez Depois de te amar, dormir e acordar Depois de te amar, dormir e acordar Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar no mesmo lugar Onde juntos fizemos amor Pela primeira vez Depois de te amar, dormir e acordar Em teus braços te dizer bem baixinho eu amo você Quero te encontrar no mesmo lugar Quero te encontrar Quero te encontrar no mesmo lugar 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 O verdadeiro dentro do seu coração Fale só se for verdade, não fale, te amo em vão Por dentro estou sofrendo, sabendo que já perdi Por fora estou vivendo, fingindo que já esqueci Jurou pro seu coração que não amaria novamente Mas um dia cê percebe que nunca morreu realmente Você fez eu te amar, tendo que esquecer alguém Hoje pra te esquecer não consigo amar ninguém Torrendo eu encontrei, foi quando eu conheci Conhecendo eu amei e foi amando que eu perdi Se não sabe o que é amar, então procure não saber Pois amar é muito fácil, o difícil é esquecer Não pode pisar na bola com a pessoa que tu quer Arrependimento é foda na hora tu vê qual é Não sofra por um amor que tu um dia já viveu Pois passado é passado e isso já aconteceu Não machuque um coração pensando que te faz bem Pois você pode estar dentro de um coração de alguém Não troque sua liberdade por uma mera ilusão Siga sua cabeça e também seu coração Não engane seu sentimento no coração Ninguém manda ilusão, é embaçado mais um dia fila Se tu cometeu um erro já é a tarde demais A pessoa se revolta e não quer voltar atrás Um amor eterno humano prometido então pra ti Se ele for verdadeiro não deixa ele fugir Seja sempre você mesmo e não se leve por ninguém Faça o certo